E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, queria agradecer a todo mundo que me apoiou na loja de itens de ontem, tá? Muito obrigado, fundo do coração, vocês não sabem o tanto que vocês me ajudam fazendo isso, tá? Se você não apoia nenhum criador de conteúdo, quiser fortalecer a gente aí, fortalece, porque isso ajuda muito o canal, tá? Se você puder pôr a tag aqui, Coyote SP, você não gasta nada mais, você ajuda bastante o canal sempre que eu posso tentar ajudar vocês, então ajuda aí, tá? Que isso aí que ultimamente tá ajudando o canal, beleza? Então vim trazer um mapinha, show de bola pra vocês ganharem XP, tá? O código sempre tá no comentário fixado, se você já segue o canal, sempre sabe que eu ponho os códigos no comentário fixado, e aí linha que eu vim trazer aqui, eu já trago no canal aí sempre, e toda vez que ela tem atualização, eu trago de novo, porque eu sei que vai dar bastante XP, então se tiver poupa, põe o privado pra você entrar sozinho. Então acabamos de entrar no mapa, esse mapinha que a gente vai conseguir XP, a gente já entra com uma arma desempuxadora, tá? Assim que você entrar, você já vai pro mapa, pra mim, pra um local pra gente aí começar a ganhar XP, quer dizer, não ganhar XP a gente vai aguardar, tá? Aqui a gente vai vir aqui, ó, pro lado é direito, tá? Onde tá aquela carinha ali, ó, fica ali o ovinho que parece uma melancia, tá? Então é pra cá que a gente vai, vamos subir aqui, a gente vai subir uma escada aqui, tá? Pra gente ali chegar perto dele, e eu vou mostrar pra vocês onde vocês vão clicar. Se você fazer isso, você vai vir aqui, vai ter uma opção aqui, ó, nesta posição, é só você interagir, pra você ir pros famosos 10 minutos que a gente sempre aguarda em todos esses mapas, tá? Então vamos aguardar esses 10 minutos, assim que dar os 10 minutos, eu retorno e mostro pra vocês o resto do mapa. Então eu voltei, já deu os 10 minutos, assim que dar os 10 minutos, a gente aciona o botão de XP, tá? Pra gente começar a ganhar XP, FK e vamos para o primeiro botão. Primeiro botão você vai pro lado esquerdo uma vez, duas vezes, beleza? Então vamos pra cá, que a gente vai conseguir aí encontrar o primeiro botão. Se não tiver em cima, tá? Vamos ver se daqui não tá em cima, você vai ver ele em... Se não tiver embaixo, tá em cima, né? Quer dizer, né? Então vamos pra esse lado, tá? Agora a gente vai vir pra este edifício, tá aqui do lado esquerdo. Você vai entrar nessa porta, tá? Desculpa aí o lag, vamos subir aqui as escadas, deixa eu ver onde que tá... Aqui as escadas, vamos subir um andar, tá? Subimos um, vamos subir dois e mais outro, tá? São três andares que a gente vai subir. Assim que você fazer isso, você vai vir até o final e vai vir aqui onde tá essas caixas. Bem facinho, tá? Você vai encontrar o botãozinho de XP aqui, deixa eu ver se eu encontro ele pra vocês. Talvez dá um pouquinho de dificuldade. Aqui ó, na parte de cima. Então vamos interagir aqui pra gente começar a ganhar XP com esse botão. Esse botão tá dando uma quantia boa, tá? Já chegamos aí, passados 10 mil de XP com o botãozinho, tá? O botãozinho que já vai levar o seu like. Se você não deu, dá o like aí na parte do meu canal, tá? Agradeço a todo mundo que me apoia. Vamos aqui pro lado esquerdo, tá? Onde a gente foi aqui na construção. E aqui na parte de baixo, deixa eu quebrar esse botãozinho. Vamos encontrar o outro botãozinho pra gente interagir, beleza? Bem simples, então interagiu. Pode ver que esse botão aí deu mais de 40 mil de XP, tá? Queria falar pra vocês que um inscrito postou aí que dependendo do tanto que você tá de nível, é o tanto de XP que você tá ganhando, tá? Se você tiver um nível baixo, você pode ganhar mais, tá? Se tiver um nível alto, você pode ganhar menos. Eu não sei se é verdade, mas faz sentido isso, tá? Provavelmente você pode tá ganhando mais ou igual. Eu, depende do tanto de nível que você tá, ou o tanto de XP que você fez no dia, tá? Vamos lá cair aqui na parte de baixo. Agora a gente vai subir aqui nessa parte. E aqui, ó, nessa casinha verde aqui atrás, tá? E aqui você vai encontrar o botãozinho que eu já até vi ele aqui. Vai mais devagar pra você interagir com ele. E você aí aumentar o seu XP, tá? Não vai dar aqui na outra, mas ele vai já dar uma acelerada aí. Fazemos 300, 400 por segundo, já vai ajudar a gente a catar aí mais um pouco de XP nesse mapa. Então vamos sair aqui, vamos pro próximo botão. Vamos pro lado direito uma vez, tá? Vou trazer alguns botões antigos também pra implementar aí o XP. Se você já viu esse mapa, você vai reconhecer alguns botões, tá? Esse tá aqui na parte de cima, tá na parte de cima, tá? Já estamos com 50 mil de XP. Tive que dar uma cortadinha pra achar outros botões. Vamos entrar aqui de frente, a gente já viu, tá? A gente já veio e vamos subir aqui. Beleza? Opa, quase caí, tá? Você vai subir aqui pra você ver onde tá essa válvula. Não sei se é válvula que falha. Isso tá aqui de abrir. Tá? Que aqui é o próximo local que a gente vai aí subir o nosso XP. Pode ver que já deu uma subida, tá? Assim que você fazer isso, você vai olhar pro lado direito uma vez, duas vezes, tá? Vamos agora na outro local que a gente não foi. Então já vamos chegar aqui. E aqui vai estar na parte de baixo. Só você interagir, tá? Queria agradecer de novo, tá, moçada? Quero pedir, por favor, me apoia na loja de itens lá, moçada. Que isso que ajuda o canal. Tô com pouco apoio a dois meses de ano, se você puder fortalecer. Você vai vir aqui do lado direito onde a gente foi, tá? Aqui, vamos entrar nessa porta. Então, bem facinho. Outro botãozinho, tá? Só descer a mira aqui nessa parte de baixo. Que você já consegue encontrar ele aqui. Já consegue aí aumentar o seu XP a fecar. Então vamos sair, tá? Tive que dar uma cortadinha no vídeo. Já aumentou o nosso XP. Vamos aqui pra este lado. Tá? Vamos lá pro lado esquerdo, tá? Vamos ver se tá aqui na parte de baixo. Tá na parte de baixo. Só você interagir aqui. Que a gente já veio pra este local. Aqui a gente vai pra essa casa, tá? Aqui do lado direito tem uma. Nessa segunda casa aqui, onde tem essa janelinha. Só você subir nela aqui. Entrou aqui. E você já vai encontrar a opção aqui. Bem facinho, tá? Os botões bem facinhos aí. Pra já ajudar vocês a cumprimentar o XP. Tá? Vamos pro lado esquerdo uma vez. Duas vezes. Vamos lá pra onde a gente foi. No início. Aqui o botão vai tá na parte de cima, tá? Só você interagir com ele. E aí já vamos pra esse local. E aqui a gente vai vir aqui pro lado, tá? A gente sabe que vamos pro lado direito, tá? Vamos subir aqui as escadas. Se eu estiver falando muito rápido os vídeos. Escreva no comentário, tá? Se você não tá dando conta de acompanhar. Porque os mapinhas são bem fáceis, tá? Bem locais fáceis pra gente encontrar. Subimos aqui. Já saímos de frente. Onde a gente vai vir aqui. Vamos vir aqui no onde tá esse presente. E interagir pra gente conseguir mais uma quantia de XP. Esses botões são antigos. Mas eu tô trazendo tudo no canal. Porque eu gosto de trazer todos. Pra vocês catar o máximo de XP com o mapa. E está dando. Vamos pro próximo botão de XP. A gente vai vir aqui pro lado esquerdo uma vez. Vamos duas vezes. No local que a gente foi. Aqui neste cantinho você vai subir rampas, tá? Dessa maneira. Então pra aquela direção. Então são 12 rampas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Vamos pôr um solo. Virar a esquerda, tá? E pôr mais 10 rampas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora vamos pro outro solo, tá? E aqui a gente vai encontrar o botão de XP. Bem facinho. Qualquer coisa você para o vídeo, tá? É só você interagir aqui com ele. A gente já aumentar o nosso XP, tá? Pode ver que esse botãozinho tá dando mais XP. Você vai ganhar mais de 10 mil com ele. Então ele já tá subindo aí o nosso XP. Já estamos chegando a quase 100 mil de XP, tá moçada? Então o mapinha aí pra você catar um 100 mil de XP bem facinho, tá? Chegamos a 97 mil. Então vamos para o próximo botãozinho de XP. Agora a gente vai aqui pro lado esquerdo uma vez, tá? E aqui nessa posição vamos construir rampas, tá? São 10 rampas. Então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, tá? Você vai pôr um solo, virar as direitas e pôr mais dois. Duas rampas, tá? Uma, duas, mais um solo e virar direito de novo e pôr mais 10 rampas, tá bom? Então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E mais um solinho. Agora a gente finaliza, tá? Com o botão de XP aqui. Só coisa você para o vídeo, tá? Então mais um botãozinho aqui. Vamos interagir aí pra gente subir o nosso XP, tá? Esse botãozinho vai dar mais uma quantia boa de XP. Então esse aqui é o mapinho de hoje, tá? Moçada, um mapinho pra você catar mais de 100 mil XP. Escreve aí no comentário quantos XP você ganhou, tá? E eu tô ganhando aí 112 mil XP, tá? Queria falar pra vocês que tem essas moedas. A cada dez minutos que você fica no mapa, você ganha 100 de moedas. Depois dá pra você trocar pra esse XP aqui, tá? Não é muito, mas ajuda. Vamos trocar uma vez e vamos trocar outra vez. Então esse aqui é o mapinho de hoje, tá moçada? Um mapinha top pra vocês ganharem XP. Se esse vídeo te ajudou, quero pedir por favor apoio na loja de itens, tá? E um forte abraço e fica com Deus.